Até que enfim, até que enfim o Corinthians conseguiu contratar alguém do Flamengo. Sonharam com o Gabigol, sonharam com o Thiago Maia, sonharam com o Mateuzinho, que inclusive até treinou lá no CT dos caras, mas já voltou para o Rio de Janeiro, só que acordaram com outro nome. É, eu vou trazer para vocês os corintianos lá da Rádio Energia 97, Mano e companhia, os outros integrantes ali, torcedores do Palmeiras, São Paulo, Santos, tirando o maior barato novamente com o Mano, porque será que o Mano, os corintianos da Rádio Energia 97 gostaram desta nova contratação do Corinthians? Até que enfim conseguiram contratar alguém do Flamengo. Será que o Mano gostou? Vou trazer para vocês esse corte do início ao fim, já fica aqui comigo, para o vídeo de agora aqui do canal Almeida, falar que vocês vão gostar demais, beleza? Mas antes, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o engajamento também. Então, vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se, clica nesse botão, é de graça, não custa nada, compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. Então, vamos lá para mais um vídeo aqui do canal Almeida Flau. O corte que eu vou trazer para vocês agora, créditos e imagens direitos autorais deste corte, é lá da rádio Energia 97. Cara, os corintianos de lá, comandados pelo Mano, falaram sobre a nova contratação, até que enfim o Corinthians conseguiu contratar alguém do nosso Mengão. Os caras estão passando a maior vergonha, velho. E é dia por dia, é mico, é vergonha, dia por dia e eles não se cansam. E o Mano, novamente, foi zoado, tentou se explicar de todas as formas. Enfim, o vídeo está bacana, está legal demais, o corte está sensacional. Então já confere aí, já eu volto. Coringão, Motinha. Além de jogar hoje, mano, vamos lá. O Corinthians finalmente anunciou um executivo de futebol, né, mano? É o Fabinho Soldado, que era gerente do departamento do Flamengo de futebol, né? Ele tinha a parte mais burocrática da coisa, né? Mas agora aqui no Corinthians é participado de negociação, né, de contratar os jogadores e tudo. Então ele está vindo do Flamengo e finalmente, né, contratou um profissional do futebol, né, mano? Ô, Mota, contratou entre aspas, velho. Porque o negócio é o seguinte, vamos lá, por partes. Eu esperava um nome de um executivo muito mais impactante do que o tal do Fabinho Soldado, com todo o respeito a ele, mas não conheço. Ninguém sabia quem era. Hein? O meu nome? Fabinho Soldado. Ele foi jogador, viu, RG? Ele era volante aí, jogou no Flamengo. Ah, o Fabinho, lembro. Lembro, lembro. Mas, ô, Portuga, independente disso, cara, é um cara que estava trabalhando na parte de scout do Flamengo e depois ele começou a ganhar uma certa força lá dentro e foi subindo, galgando algumas posições acima. Porém, o cara forte do futebol do Flamengo chama-se Marcos Braz e Bruno Spindle. Não é o Fabinho Soldado. Não é o Fabinho Soldado. Com certeza. Então, nesse ponto, RG, eu esperava que o Augusto Melo contratasse alguém, sabe, que empolgasse um pouco mais. No começo do ano, ele falou que ele não tinha coleguismo dentro da diretoria dele. Mas, cara, na boa, qual que é a justificativa para ele ter o Rubão ao lado dele? Ele tinha lá um sonho de ter o Caetano, o Rodrigo Caetano. Não veio, permaneceu no Atlético. Aí ficou moscando. Ah, o Alexandre ainda é nosso perfil. Quem que é o nosso perfil, Augusto Melo? É o Fabinho Soldado? O Alexandre Matos foi para o Vasco. Assim como outros executivos do futebol que por aí estão, empregados, porque aí as opções começam a ficar escassas no mercado, e você tem que tirar alguém de algum lugar. Mas, se você vai fazer isso, ainda mais ele que está dando murro em ponta de faca nas últimas situações, cara, para ele evitar, para ele evitar de cometer novos erros, e erros infantis e amadores como ele cometeu, como anunciar um jogador que não tinha contrato ainda, depois ele falar a respeito do patrocinador que pagaria a multa e também não pagou, sabe, ele tem que estar amparado, gente, por um cara que realmente tenha mais, sabe, flexibilidade, know-how no mercado, tem um pouco mais de percepção, um pouco mais de expertise, precisa de um cara desse, mano. Sabe o que está parecendo, mano, que ele não quer deixar o companheiro, o parceiro dele, é Rubão, né, menos importante, entendeu, porque você traz um... Mas é isso, RG, sabe, porque numa dessa eu não sei se o Rubão é politicamente muito forte, se ele está devendo um favor político porque o Rubão ajudou na campanha, não sei, velho, mas se chega, por exemplo, um cara, um cara capaz, um cara capacitado, desculpa, o Rubão, que foi diretor de futebol do Corinthians na época que ele foi rebaixado, ele não teria a força que ele está tendo, e o Augusto Melo agora, ele precisa, antes de mais nada, antes de pensar no Rubão, Augusto, você precisa pensar no Corinthians, você precisa pensar no seu bem-estar como presidente dentro do clube, e você precisa estar amparado por um cara pica, esse é o português aí real, esse é o português aí que todo mundo vai entender, você precisa estar amparado por um cara bambambando do seu lado, e não é o Rubão. Você precisava, Augusto, ter um diretor de futebol, um executivo de futebol, que é o cara que vai chegar lá no meio empresarial, no meio desses caras que só tem cobra no futebol, e conversar olho no olho com o empresário, é o cara que vai ter o poder de persuasão com o jogador, é o cara que não vai deixar você dar murro em ponta de faca em entrevista coletiva, é muitas vezes esse cara que vai sentar lá para conversar com o jornalista, então, Augusto, em determinado momento você precisa tirar teu time de campo e delegar poderes, a Leiloca fez isso, RG, ela não sendo do meio, não que o Augusto Melo também não seja, porque ele viveu dentro do Corinthians, mas viver dentro do Corinthians, o seu assessor da base do Corinthians, é pouco para ele sentar numa cadeira de presidente e falar, não preciso de ninguém do meu lado, eu vou mudar o mundo do futebol com o meu dedo mágico, você não é o ET, Augusto Melo, o seu dedo não é mágico, de chegar e falar Ah, você conhece o dedo mágico do Augusto Melo? Não, o ET tem, porque eu conheço o dedo mágico, e o dedo dele é igual um vagalume, ele brilha, mano, como é que é? Eu acho que ele pensa que pode ser, eu acho que ele pensa que pode ser, mas não é, porque dentro do futebol, RG, você que viveu no meio, você sabe muito bem, o RG já não trabalha no futebol há algumas décadas, e esse mundo, RG número 2, ele a cada dia ele está mais malandro, velho, e você sendo um cara novo ali dentro do cenário, você não pode estar assim, aí comparando novamente no exemplo da Leila, ela começou a delegar poderes para pessoas que têm de fato essa expertise, essa malandragem... Já pensou o empresário, hein, mano, já pensou o empresário Cobra criado a receber numa ligação do Fabinho Cobra? Quem? Fabinho Soldado. É Soldado. Quem? Cobra. É o Fabinho Soldado, quem? RG, esse papo já está sendo ironizado no meio aí do futebol, quando é o Rubão que liga, cara. Até o próprio Augusto, o Augusto Melo não é uma figura conhecida dentro do meio do futebol, ele está sendo agora porque é presidente do Corinthians, mas se você pega o telefone lá e liga para o empresário X ou Y, passou o Augusto Melo e não fala que é presidente do clube, o empresário que não está sabendo, o cara fala, oi? Prazer. Não é um nome conhecido dentro do meio. Então esse papo, RG, eu acho que ele poderia talvez, até para abreviar e evitar alguns problemas que ele possa ter na sua gestão, ter de fato trazido um cara mais consagrado. Ele está apostando novamente, mas Augusto, você está em três semanas de mandato. Um pouco mais. Não, ainda não estamos no dia 20, você está com... Estamos já, né? Já, já passou. Já passou. Hoje é 24. Hoje é 24. Temos um pouco mais de três semanas aí, você no comando do clube. Você pode colocar tudo a perder num curto espaço de tempo para querer fazer talvez média com pares que você tem aí. Irmão, você dá um cargo para o Rubão que não seja comandando o futebol do Corinthians. O futebol do Corinthians, ele não pode estar na mão de pessoas amadoras. Augusto, de verdade, você é um cara que eu volto a falar aqui, tem um monte de corintiano que já está queimando o cara, está fazendo o escarcel aí. Eu sou contra, eu sou a favor de dar um voto de confiança para o Augusto. É muito melhor a gente acreditar hoje na incógnita do que na certeza de dar errado, como seria o caso da permanência da renovação e transparência ou renovação e transferência como queiram. Mas você também precisa se ajudar, Augusto. Você também precisa de fato, sabe, dar um pouco mais de credibilidade para o torcedor. Esses últimos acontecimentos que aconteceram dentro do clube, o Veríssimo, embora do dia para a noite, ah, mas a culpa não é minha. Mas você tinha dado como certa a permanência do cara. Você falou que tinha renovado e não renovou. O Mateuzinho, voltar para o Rio de Janeiro da forma como voltou. Você trazer primeiro o jogador para cá para depois querer questionar cláusulas do contrato, isso aí deveria ter sido feito antes. Qualquer pessoa amadora dentro do meio do futebol não traria um jogador para São Paulo para depois discutir se é válido ou não o contrato que já tinha ali pré-acordado com o Flamengo. Como é que você traz um jogador para cá sem ter alinhado previamente, ó, o negócio é o seguinte, quero taxa de vitrine, quero valor estipulado, não quero devolver o cara caso vocês peçam. Tudo isso aí tinha que estar já embasado e colocado num papel antes do cara viajar, cacete. Isso é o básico, é perrabado o futebol, mano. Ô, mano, e agora, por incrível que pareça, disse que o Corinthians fez uma oferta pelo Mateuzinho, né? Não vai não, não vai não. Para comprar. Não por quê? É verdade, para comprar. Mas de novo. 3 milhões de euros. Mas é o mesmo Mateuzinho que estava aí? É, do Flamengo. Ah, não é possível. É, 3 milhões de euros, mais 1 milhão e meio por Mertas. Mertas. Então, mas é mais constrangedor ainda, Mota. Sabe por quê? É. Se de fato foi feita uma proposta pelo Mateuzinho nesses valores, coisa que eu acho que não vai acontecer. Porém, uma das cláusulas é que eles queriam aí um valor estipulado em contrato. O Flamengo falou, ah, vocês querem? Tá bom. 11 milhões de euros. Porque o Flamengo, ele detém 50% do jogador. Os outros 50%, se eu não me engano, é do Londrina. Cara, um cara que pediu 11, se faz uma proposta de 3, tá na cara que não vai dar jogo. E é tão constrangedor, porque o Corinthians emitiu uma nota oficial ontem saindo do negócio. É isso que é estranho. Não tem. Mas não tem, Mota. É nexo nisso daí. Ou você faz uma proposta antes de emitir a nota e fala, ó, minha última cartada é essa. E aí não deu certo que você emite a nota. Mas depois que emitiu a nota, irmão, esquece. Acabou. Passa a régua. A mesma coisa do Moscardo, que ele falou. Ah, pediu o retorno do jogador. Acertou a venda hoje. Acertou. 20 milhões de euros aí, o valor que foi tratado inicialmente, mais 2 de metas aí, quando ele cumprir. E o jogador fica no Corinthians até o meio do ano, Mota. Exatamente. Por empréstimo. Mas ô, mano, e se soltar uma nota e falar que você tava zoando? Falar, não, não, tava zoando. Era brincadeira. Eu fui moleque. O Carlos, que ele soltou uma nota depois, falando que ele se equivocou também, quando disse que o patrocinador atual pagaria a multa, a recisória do último contrato, com o patrocinador antigo. E mais uma contratação aí. Vou dar um voto de confiança. Bom, vocês viram, né? Sonharam com Gabigol. Os corintianos sonharam com Thiago Maia. Sonharam com Mateuzinho, que eu falei que, inclusive, chegou a treinar lá no CT dos Caras. No CT dos Caras, perdão. Só que acordaram com... Com? Com quem? Com quem? Com o Fabinho Soldado. Exatamente. Dirigente do Flamengo. Já se despediu. Está saindo dos Estados Unidos, onde o Flamengo está. Vai voltar para o Brasil, para já se encaminhar ao clube paulista, ao Corinthians. Então, o Corinthians conseguiu contratar até que, enfim, alguém do Flamengo, que foi o dirigente do Mengão, o Fabinho Soldado, que agora vai trabalhar, vai integrar os profissionais de dentro do Corinthians. E aí? Porra, que sacanagem, que mico, né, velho? E eles queriam, a qualquer custo, contratar alguém que fosse do Mengão, velho. Alguém que fosse do Mengão. Parece que a tara, a tara do Augusto Melo por alguém do Flamengo não acaba, né? Desde quando assumiu o Corinthians, estava louco para levar alguém que fosse do Flamengo. Como eu falei, queria Gabigol, queria Thiago Maia, né? Queria, quem mais? Mateuzinho. E agora conseguiram contratar o Fabinho Soldado. Boa sorte para o Fabinho, lá nesse circo que está ali, esse time do Corinthians, depois que Augusto Melo assumiu. Enfim, esse foi mais um vídeo aqui do canal Almeida Flá. Espero que vocês tenham gostado. Então, é isso. Até a próxima. Saudações.